O Departamento de Cultura de Sorriso realiza no município o projeto Café Cultural. Trata-se de um evento destinado à divulgação dos artistas locais. O primeiro de uma série de encontros culturais é realizado no Centro de Eventos Arijos Riede, no bairro Rota do Sol, e reúne em uma exposição uma série de obras de artistas plásticos de sorriso. No total, são 13 pintores que estão divulgando seus trabalhos. Ana Mas é uma das artistas, que tem talento de sobra e transmite através das obras a sua visão do mundo. Ela comemora a oportunidade de apresentar suas telas. Sorriso precisava de um ponto de cultura para agregar, mostrar também na cidade o que os artistas fazem, o que nós temos para demonstrar. E falando um pouco sobre o seu trabalho, o que você mais gosta de fazer, como é que você começou nesse trabalho? Eu gosto muito de trabalhar com telas, que eu não expresso bastante as cores, enfatizo, onde eu trabalho com naturalismo, realismo e surrealismo. E o papel, que é o que eu faço nos retratos, eu gosto de trabalhar assim, é bem gostoso você tentar demonstrar o 3D no papel. Eu estou estudando o realismo para aperfeiçoar a chegar ao hiperrealismo, que é onde você olha assim e fala, nossa, é a foto, está de verdade. Lassida Alben é outra profissional das artes plásticas que está divulgando seus trabalhos. A arte moderna é o tema das suas obras na exposição. A minha pintura é mais, na verdade, é uma pintura abstrata, só que essas telas estão sendo figurativas, então é assim, uma diversidade cultural. A gente trabalha, às vezes o abstrato, às vezes o figurativo, dependendo do dia, do momento. Esses quadros aqui, esse especial está falando sobre a diversidade cultural, por que você escolheu esse tema? Isso. Eu estive fora fazendo um curso, onde era sobre a diversidade, onde falava muito do afro e do indígena, e daí eu trabalhei uma série de obras, e daí restaram apenas essas duas, daí eu trouxe para a exposição. Este é o primeiro encontro de muitos que devem acontecer no decorrer do ano. Adriana Tavares afirma que a iniciativa deve trazer à tona trabalhos de artistas de diversos segmentos que ainda estão no anonimato. Por isso, é importante que os agentes culturais do município procurem o Departamento de Cultura para se cadastrar e receber o apoio necessário na disseminação da sua arte. Este é o primeiro café onde nós trouxemos os nossos artistas plásticos. Lembrando aqui, nós não temos todos os artistas plásticos da nossa cidade cadastrados. Por conta que a cidade tem hoje mais de 70 mil habitantes, e nós somos um departamento que somos aí em nove pessoas. Então, nós não temos essa condição ainda de cadastrar todos. Através desses eventos, gostaríamos aí de convidar e achar os tantos outros perdidos. Os que nós temos, nós queremos divulgá-los, trocar ideia, mostrar para a sociedade o que fazem, as diversas técnicas, os diversos gêneros. Porque eles conversaram, eles diziam do pincel de um, do traçado de outro, da batida, da tinta, da cor. Quem está no mundo deles, conseguem perceber que é muito mais do que só olhar, né? Mas esse é o nosso maior objetivo, é fazer com que realmente separar os segmentos. E a sociedade fala, nossa, tinha tudo isso, né? Isso é para nós o mais importante. Hoje é o último dia de exposição das telas. As portas serão abertas a partir das 7h30 da noite.